O presidente francês François Hollande se reúne nesta quinta-feira em Roma com o primeiro-ministro italiano, Mário Monti. Os dois vão falar dos meios para incrementar o crescimento econômico e frear a crise na zona do euro, que ameaça de novo diretamente a Itália. A visita do recém-eleito presidente da França acontece antes de uma mini-cúpula, também em Roma, em 22 de junho, entre Hollande Monti, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe de governo espanhol Mariano Rajoy. Essa reunião das quatro principais economias da zona do euro será realizada uma semana antes da cúpula semestral da União Europeia, em Bruxelas, nos dias 28 e 29 de junho.